Porque deu a medida de que, numa crise, aproveitou-se um pouco o que já havia, deu-se a ele novo rótulo, nova função, e foi uma solução engenhosa e capaz. Mas até que ponto os que não estão no G20 se sentem deslegitimados, desautorizados? Eu não sei quantos minutos eu tenho ainda. Um minuto. Um minuto que eu tenho. Então, eu concedo, de coração, parto generoso, esse minuto ao público. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito a CEDRO, o convite, a oportunidade de estar aqui, numa discussão que eu acho extremamente oportuna, rica, e que está sendo extremamente instigante nos vários painéis. E, nesse em particular, eu começo também parabenizando os dois expositores por terem sido absolutamente rigorosos com o tempo. E, como comentadora, me pouparam, então, o papel desagradável de fiscalizar o tempo. E só me deixaram a parte instigante de compartilhar reflexões sobre suas exposições, que também eu diria que, enfim, o meu primeiro comentário é que os dois expositores conseguiram, de maneira extraordinariamente sucinta, fornecer um quadro extremamente abrangente e preciso das questões envolvidas na discussão de grupos e alianças na ordem internacional em construção, na discussão, enfim, nos marcos para pensarmos Brasil e China na governança internacional. A minha tarefa, na verdade, é, ao mesmo tempo, facilitada e dificultada, facilitada pela maneira como eu entendo que os dois forneceram um quadro extremamente abrangente de todas as questões, a meu ver, que devem nos pautar na reflexão sobre o tema. E, talvez, então, o meu trabalho como... E eu concordo integralmente com os comentários e as perspectivas dos dois expositores. Então, o meu comentário não é de divergência, mas de plena concordância. E o meu papel, então, seria de solicitar aprofundamentos sobre alguns dos pontos que os dois expositores levantaram, que me parecem questões centrais para a discussão. Em linhas gerais, eu queria retomar dois aspectos que, tanto a Mônica quanto o embaixador, tiveram cada um, respectivamente, aprofundando no quadro geral da discussão. A questão, que seria a minha primeira reflexão, seria em termos de um projeto internacional, projeto de governança internacional por parte desses países emergentes. Mônica apontou no sentido de experiências a partir da cooperação para o desenvolvimento como possibilidade de uma visão alternativa de atuação internacional. Eu queria voltar a esse ponto e aprofundar. Eu começo com a discussão que o embaixador, a Zambuja, nos apresenta, que trata de governança internacional em termos da institucionalidade dessa ordem internacional em transição. O embaixador observa o tema da informalidade das instituições, que estão dos grupos, das coalizões, a DOC, geometrias diversas, e, em particular, então, uma ordem que não tem pilares institucionais sólidos no momento, e a possibilidade de que haja, pelo menos por algum tempo, uma conformação em termos de uma informalidade das instituições internacionais. Em contraposição, então, instituições como o G20, como a categoria dos BRICS, também estamos falando de processos, atores diversos. A BRICS é uma categoria, uma categoria de países que não necessariamente o rótulo contenha um conteúdo político. É diferente de outros grupos. O G20 é a informalidade da seletividade de que nos falava o embaixador. Eu queria, então, começar propondo aos expositores a reflexão sobre essa dimensão institucional, dos riscos, principalmente da perspectiva brasileira, uma diplomacia que, hoje mesmo, o embaixador Botafogo abriu os comentários hoje cedo, falando da importância da tradição brasileira de atuação diplomática no sentido de propostas para uma outra governança internacional, historicamente, a atuação do Brasil em prol do multilateralismo. Eu chamaria a atenção e gostaria de ouvir dos expositores o que significa o multilateralismo na atualidade, num contexto de agrupamentos, coalizões, geometrias diversas. O final do ano passado, me parece que a mídia constatou com muita propriedade um balanço ao final de 2009 em que os organismos formais, o grande multilateralismo universalista esteve em xeque em Copenhague, está em suspenso nas negociações comerciais multilaterais, dois impasses nos quais o grande universalismo formato clássico de negociação universal parece dificultar avanços tanto na OMC quanto nas negociações sobre mudança climática, enquanto, ao mesmo tempo, se observou com entusiasmo, são os temas da discussão da política internacional, a categoria dos BRICS e a formação do G20, saudada como um experimento novo dinâmico informal, que poderá pautar novos padrões de atuação internacional para países intermediários no sistema internacional. A minha pergunta, então, que eu gostaria de ouvir dos expositores é quais são os riscos dessa seletividade de um formato, mesmo que a médio prazo, de arranjos que não tenham o multilateralismo universalista como projeto de extensão, de ampliação em escala global. Eu observo que esse tema, o surgimento de propostas de que efetivamente o multilateralismo clássico fracassou está na agenda. Eu constatei recentemente, em janeiro, o presidente do Council on Foreign Relations publicou um artigo no Financial Times dizendo que o multilateralismo clássico não é mais capaz de fundamentar negociações internacionais. Então, que o formato futuro será o de um multilateralismo funcionalista, ou de um multilateralismo elitista, ou de um multilateralismo menos democrático. E eu acho que isso está presente em qualquer discussão sobre arranjos e coalizões e grupos no cenário internacional atual. Frente a essa dificuldade de, em termos das hierarquias de poder, dos riscos da hierarquia de poder, de um lado, de que essas formas de atuação venham a reforçar padrões de desigualdade e de inclusão e exclusão no sistema internacional.